O coco, ele é um alimento muito saboroso, mas ele também é um alimento lipídico, porque ele tem muitos lipídios, muitos ácidos graxos na sua composição. Mas como a gente estava falando antes, os ácidos graxos, os lipídios, eles se oxidam com certa facilidade. E o coco não é diferente. Se você abrir um coco fresco e deixar ele fora da geladeira, você vai perceber que dentro de um dia, ou até menos, ele vai ficar com gosto de rançoso. Ele vai ter vários lipídios ali oxidados. E isso já não é bom para a saúde, não é bom para o consumo. E aí, o que acontece? Todo produto industrializado de coco, seja coco ralado, leite de coco ou água de coco, vai precisar de muitos conservantes. Então, minha gente, é o seguinte. Se você for comprar coco ralado, leite de coco e água de coco, normalmente, saiba que esses produtos, eles vêm com grande quantidade de conservantes. Ou, pelo menos, eles têm conservantes. E a gente sabe que os conservantes, é muito melhor a gente preferir o alimento fresco sem conservante, do que o alimento com esses produtos químicos, que são feitos sinteticamente, não tem um correlato nutricional, né? Um meta-absulfito de sódio, que é um conservante, ele não é um nutriente encontrado na natureza, ele é um produto químico. E, portanto, quanto mais a gente puder evitar, melhor para a nossa saúde. Então, saiba que se você tem usado bastante esses produtos de coco, normalmente, esses produtos são feitos com vários conservantes. Aqui está um exemplo. Eu peguei para vocês verem uma marca convencional de coco ralado, vendida em mercados, né? E aí tem lá, ingredientes, polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada e o conservador INS223. Se você procurar esse conservador, ele é um meta-absulfito de sódio. Olha que características que ele tem. Pode causar reações alérgicas, pessoas sensíveis, asmas, dores de cabeça, retação gástrica e etc. Perdas de vitamina D1. Deve ser evitado por pessoas com doenças no fígado ou rins. Enfim, tem uma série de consequências que, claro, não é todo mundo que vai ter reações a isso, mas por esse composto não ser nutricional, ele pode, em alguns indivíduos, oferecer algum risco à saúde. Então, ele é considerado um aditivo químico seguro, né? Pela Anvisa, pela Agência de Controle Sanitário do nosso país, mas se você, enquanto consumidor, puder evitar o uso de produtos processados de coco e dar preferência para aqueles que são frescos, tanto quanto melhor para a sua saúde. Justamente porque você evita aí o consumo desses aditivos químicos conservantes. Pois bem, as oleaginosas cruas, né? As castanhas, amendoins, castanha de caju, do Pará, que são deliciosas, né? É sempre bom provar antes, para ver se elas não estão com gosto envelhecido, porque envelhecidos já são rançosas. Se você puder comprar mais frescas e com a casca, eu sei que dá trabalho, mas é uma maior garantia, né? Que ela vai estar com menos lipídios oxidados. Aquelas, às vezes, mix de castanhas, né? Ou castanhas laminadas ou quebradas, às vezes são mais baratas de comprar, mas, justamente, elas tendem a estar também mais oxidadas. Então, esse é um ponto que você pode tomar cuidado na hora de fazer suas escolhas. Leites de oleaginosas, né? Leite de amendoim, leite de girassol, leite de castanhas, de forma geral, é bom pensar neles sempre frescos, justamente, feitos na hora, para não ter essa questão da oxidação dos lipídios desses alimentos. Então, já que os lipídios, eles se oxidam, é bom da gente ter o cuidado de conservá-los, né? Então, na geladeira, a gente vai guardar óleos extra virgens de coco, linhaça e alguns outros. O azeite de oliva, a gente vai guardar em local fresco e seco, protegido do sol e em garrafas escuras. Portanto, se você encontrar no mercado algum azeite de oliva vendido em garrafas claras, não compre, porque a luminosidade, ela facilita a oxidação dos componentes do azeite de oliva. Agora, os óleos refinados, como esses que a gente compra, né, no mercado, de milho, de canola, de girassol, de soja, esses já foram, de certa forma, estabilizados pelo processamento industrial e aí eles podem ser armazenados nas garrafas plásticas, de onde eles mesmo são embalados. Aí não teria uma preocupação especial quanto a isso.